Vamos dar um abraço para o nordestino, né, caramba, porque Bertioga foi formada por nordestino. Não só Bertioga, como o estado de São Paulo todo, praticamente, a grande São Paulo, né, Zaidan? Porque na década de 50, começo da década de 50, em 1948, o Sesc inaugurou, né? Mas eram umas casinhas assim, meia tímidas, né? Começou mesmo em 50, a construção, né? Quem veio trabalhar no Sesc, tudo nordestino. A Kissaça, 99% é de nordestino. Sabe? O pai da Tata, o senhor Messias, o senhor Oscar, o senhor... Quem mais? Paru. Paru. Essa turma antiga. Paru vendia as frutas, né, legumes na rua, né? Paru, sapateiro. Sapateiro, não, quem que era o... Sapateiro. O que vendia lá, me deu um branco agora o nome dele? Foi na época, logo que eu cheguei pra Bertioga, me deu um branco aqui. Quem que vendia fruta? Não lembro. Mas eu tô te falando que você vê que o nordestino ajudaram a fazer essa cidade. Era o Vai Querer, acho que era, não é? Não, o Seu Vai Querer era do Pastel. Do Pastel, né? É. Mas o nordestino ajudaram a fazer. Aí começou a Bertioga, o assentamento de Bertioga. Já tinha um pouquinho de gente no centro, né? Se a gente for pensar bem hoje, quantas pessoas de Bertioga antigo já não tá mais entre a gente, né, Zayda? Não tá mais, não. Meu Deus do céu, né, cara? Nós estamos na terceira geração do nordestino agora. Terceira. Mas ainda vem muito nordestino pra cá. Com certeza. Ainda vem pra ajudar, porque aqui, Bertioga tá num processo de desenvolvimento grande, Calão, e precisa dessa mão de obra. O importante, eu vou falar um dado pra você. Antigamente, os nordestinos que vinham pra cá, eles vinham, Calão, e vinham arriscar vida. Ganhavam dinheirinho e voltavam. A mentalidade mudou. Agora eles vêm, constituem família que já fica aqui. Pra ficar, pra ficar. Você vê que gozado isso? Zayda, eu sou do Paraná, você sabe disso aí. Mas eu costumo falar que eu sou um paranaense com espírito nordestino. Minha esposa, a família dela, toda é do Ceará, lá de Jucaz, da mesma cidade do Alderico, aí que a gente tá falando, Aldevan, da esposa. Ela não tem cabeça grande, não. Não. Igual do Aldevan, não. Igual do Aldevan, só os ET. E o Marcelo Vilatos. O Marcelo até que dá uma murchada. Murchou a cabeça dele? É, mas eu vou te falar assim, eu sou um cara que eu sou apaixonado pela cultura nordestina, cara. É bonito, né? Comida, tudo, tudo, no geral, assim. O Fernando sabe disso aí, ó. Sempre tô ali pro fundo da Chacra Vista Linda, Ana Paula, em Dayá. Oi? Lá no Lira. No Lira, na Toinha, lá no Tião do Boi, aquela turma todinha ali, lá no Chicão, na Chacra Vista Linda, aqui no Cícero, que você já foi lá comigo de vez em quando também. Então, assim, cara, sabe? O... Aqui da Sao, que eu... Não, não. Do restaurante lá, o Raimundo, Raimundo, do restaurante Coma Bem ali. Raimundo. Então, assim, quando eu falo assim a vez, é porque depois do Covid eu fiquei meio esquecido dos nomes, viu, Zé? Isso é normal. E, assim, cara, é uma galera que eu gosto muito de frequentar eles, o comércio deles, a cultura nordestina. Fui pro Ceará, acho que tem uns dois anos atrás aí, em Jucaz. E você tá louco, cara. É muito bom, muito bom. É gostoso. Um povo trabalhador, batalhador, cara, que não mete esforço pra trabalhar, pra vencer na vida, cuidar da família. E se você prestar muita atenção, se eu estiver falando besteira, você me corrija, mas você vê que até o apegamento deles, falando aqui agora o palavreado, nossa, é mesmo o apegamento, o carinho, o amor entre as famílias é diferente. daquilo que a gente vivencia no dia a dia aí, de outras culturas, é diferente. Eles já estão com aquele sentimento que Bertioga pertence a eles, sabe? É diferente das primeiras gerações que pra cá vieram. Sim, sim, sim. Vou dar um abraço aqui pro meu amigo Nunes, lá do Maranhão também, né? Maranhão, Maranhão. Maranhão também, você tem filmado aí, Nunes é... Lá de Morros. Não, o Nunes é de Buriti Bravo. Buriti Bravo. Cidade que só tem macho lá, o Nunes veio embora. Só ficou os machos lá. É, o Nunes veio pra cá. Tá aqui, Bertioga. Ah, tá, entendi. É que nem em Pia Rua, os cabra macho ficaram lá. Os que não eram, vieram embora. Brincadeira do Zardão, gente.